Vários títulos incríveis já entraram para a estante esse ano. Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fler Delune. Eu tenho que começar esse vídeo dizendo que nesse começo de ano os Correios destruíram a minha vida. Isso porque em meio às renovações de parceria com algumas editoras e também o início da parceria com outras, eles demoraram uma vida para entregar os livros. O resultado é que todos eles chegaram basicamente ao mesmo tempo agora no mês de março e ficou tudo acumulado. Ainda tem livro chegando por aqui, mas para que as coisas não fiquem mais enroladas do que elas já estão, eu resolvi fazer este book haul de janeiro a abril de 2018. Vem comigo! Eu vou começar com um livro que chegou do grupo editorial Letramento, que é um dos novos parceiros aqui do Fleu em 2018. e eles me enviaram o que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, dessa coleção Feminismos Plurais, que vai trazer aí várias explicações sobre o que é o feminismo e esse especificamente vai falar bastante sobre o feminismo negro e o que é Lugar de Fala. Agora da editora intrínseca, que é parceira do Fleu pelo quarto ano seguido, foi a primeira editora que nos deu a oportunidade de fazer parceria, eu recebi Segredos do Acampamento Meio Sangue, o verdadeiro guia do acampamento para semideuses, do Rick Riordan, e é por isso que eu estou a caráter. Esse livro é mais um daqueles guias, os livros extras da coleção de Percy Jackson. Ele é muito divertido porque ele foi organizado para ser um guia para os novatos, para os semideuses que acabaram de chegar no acampamento, e ele faz uma conexão aí com as Provações de Apolo, que é a série que ainda está sendo lançada, o terceiro livro já já vai estar nas livrarias, e ele é basicamente organizado e pensado pelo Percy Jackson, só que traz depoimentos de vários outros semideuses já famosos nas séries tradicionais e alguns outros personagens que com certeza você vai se lembrar. Eu também recebi Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Caxilho, que é um livro de fantasia nacional. O Felipe é um autor nacional e eu gostei bastante de Ordem Vermelha, eu acho que a proposta é muito interessante. Me surpreendeu bastante no final e eu estou ansiosa aí para saber se ele vai continuar esta narrativa. Ainda da Intrins, que eu recebi Me Chame Pelo Seu Nome, do André Asseman, que está bem hypado por causa da adaptação cinematográfica, e inclusive um segundo filme já foi anunciado. Eu gostei dessa leitura, como eu falei na resenha, é um livro muito bacana, que traz uma temática bem interessante, só que algumas coisas do enredo me incomodaram um pouquinho. Eu falei mais sobre isso na resenha e vou deixar aqui no box de descrições para você conferir. E fechando o nicho da Intrínseca nesse book haul, eu recebi A Forma da Água, do Guilherme Del Toro, com Daniel Krauss, que também ficou super hypado por conta da adaptação cinematográfica. Eu gostei muito desse livro. Para falar a verdade, eu acho que das quatro leituras da Intrínseca que eu fiz agora nesse início de ano, foi a minha favorita, porque é uma história extremamente sensível, tem fantasia, mas também traz um contexto histórico, e é uma coisa tão incrível que só poderia ter saído da mente do quê, né, gente? Do Criador de Labirinto do Fauno. Agora da editora Novo Conceito, eles me enviaram dois títulos nesse início de ano. Um deles veio repetido e vai sair o sorteio já já, lá na página do Flew. Então se você não curtiu ainda a página do blog, curte ela. Eu vou deixar aqui no box de descrições, porque logo, logo vai sair um sorteio especial por lá. E eles me mandaram dos lançamentos de março, Quando as Estrelas Caem, da Amy Kaufman e da Megan Spooner. Eu fiquei bem empolgada quando eu vi a divulgação dessa trama lá no Facebook, porque é uma aventura, vai ter aí um pouquinho de drama, um pouquinho de romance, é uma ficção que se passa no espaço, e a premissa é bem interessante, então eu acredito que eu vou gostar muito desse livro. A Novo Conceito também enviou o Colecionador de Memórias, da Cecilia Rehn, que é a mesma autora de PS Eu Te Amo. Inclusive, este é o livro que veio repetido e será sorteado lá na página. E é uma narrativa de amor e drama, que vai contar a história de uma menina que descobre, dentre as coisas do pai dela, uma coleção aí que vai despertar nela a vontade de saber mais sobre esse homem com quem ela cresceu e que ela vai descobrir que ela não sabe nada sobre ele. Agora do grupo Companhia das Letras, eu não entrei como parceira deles esse ano, mas eu entrei para uma lista especial, o time de leitores, e eles já me enviaram vários títulos incríveis que eu vou mostrar agora. Eu vou começar por A Mulher Entre Nós, do Ger Hendrix e da Sarah Peckener. Se você não me segue no Instagram, sempre que chega livro novo, eu posto por lá nos stories, então eu vou deixar aqui no box de inscrições para você me seguir. E esse livro, eu gostei bastante da premissa dele, ele também tem uma vibe bem por trás de seus olhos, bem thriller psicológico, bem livro que vai te fazer de trouxa. Eu já comecei a leitura, estou achando bem interessante, estou bem envolvida na narrativa, e logo, logo a resenha sai lá no blog. Outro livro maravilhoso que a Companhia das Letras enviou pelo selo seguinte, e que com certeza vai dar reflexo na câmera, é Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil, que é da Duda Porto de Souza e da Ariane Cararo, que é um livro que vai compilar histórias de mulheres extraordinárias aqui do Brasil, que influenciaram a nossa história e que muitas vezes são invisibilizadas. Também pelo selo da seguinte, a Companhia enviou o Só Escute, da Sarah Dansen, que vai contar a história de uma menina que tinha tudo, e do dia para a noite acontece alguma coisa que vai mudar a vida dela, e ela passa a não ter nada, ela não tem mais amigos, a família dela está passando por problemas, e ela vai encontrar aí um amigo inusitado, que vai ajudá-la a lidar com o segredo que de fato mudou a vida dela. E o último livro que a Companhia das Letras enviou, dessa vez pelo selo Suma das Letras, é essa edição especial da Biblioteca do Stephen King de A Incendiária. Essa história esteve esgotada por um tempo, mas agora eles resolveram relançar dentro dessa coleção especial de capadura, com uma diagramação maravilhosa, que traz uma nova tradução e também conteúdo extra. A trama vai contar a história de um casal que, quando eram universitários, se voluntariaram para participar de um estudo aí, de uma instalação super secreta do governo, conhecida como a oficina, e eles saíram aí desse experimento com poderes psíquicos. Alguns anos no futuro, os dois tiveram uma filha, e essa filha deles tem um poder pirocinético, ela produz fogo com a mente, minha gente. E é claro que o governo vai começar a correr atrás dessa menina, e esses pais vão ter aí que fazer uma grande empreitada para salvar a filha, fugir do governo e impedir que ela seja utilizada como arma. E por fim, os livros que chegaram por aqui do Grupo Editorial Record, esse ano nós somos parceiros da Galera Record, mas o Grupo Editorial envia alguns títulos à parte também dos outros selos. Eu recebi É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que foi um livro muito indicado. Quando eu postei no meu stories, várias pessoas me mandaram mensagem falando leia esse livro urgentemente, essa mulher é muito maravilhosa. E eu já tinha ouvido falar várias vezes da Colleen, várias pessoas falam muito bem dos livros dela, e eu gostei bastante dessa premissa aqui, então eu acho que eu vou gostar muito desse livro. E possivelmente sair lendo todos os outros livros dela também. Também chegou por aqui O Pior dos Crimes, A História do Assassinato da Isabela Nardone, pelo Rogério Pagnan, que é um livro que vai compilar aí uma super reportagem, uma espécie de dossiê, que o Rogério, que é jornalista, fez sobre esse caso do assassinato da menina Isabela Nardone, que ficou muito conhecido aqui no país. E o último livro que a Galera Record enviou é A Gaiola Dourada, A Liberdade Não É Para Todos, da Vic James. Ele ficou muito famoso no Wattpad e agora está sendo publicado aqui no Brasil pela Galera Record, e é o volume 1. Eu não sei ainda se de uma série ou se de uma trilogia, mas pelo que eu dei uma folheada nele aqui, vai trazer um contexto histórico, vai falar sobre escravidão, então parece ser uma narrativa muito interessante. E o último livro desse book haul eu ganhei do meu tio, que é Gente Que Convence, do Eduardo Ferraz, que é uma narrativa sobre como potencializar seus talentos, ideias, serviços e produtos. Ele é bem na vibe do Vai Lá e Faz e do Poder do Tempo Livre, que foram livros que eu resenhei no ano passado e falei bastante sobre eles aqui. E é isso, esses foram os livros que entraram para a estante nos meses de janeiro a abril, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, que toda semana tem conteúdo novo e ainda vem muita coisa legal por aí. Não sei se você está acompanhando, mas nós temos agora no ar uma série especial sobre histórias em quadrinhos, a Clube de Quadrinhos, que está tendo episódio novo aí praticamente toda semana. Se você tem alguma sugestão ou quer pedir ou fazer uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixe aqui nos comentários. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho